Olá, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho de Certa Maneira. No episódio de hoje, galera, eu quero contar uma novidade pra vocês. Então, deixa o like aí e se inscreve no canal que o negócio tá bom demais. Bom, guys, o bate-papo de hoje, ele é, assim, diferente. Porque pra quem acompanha o canal, sabe do que está acontecendo, eu sempre tive a pera de ter um animal. Eu queria ter um animalzinho pra chamar de meu, o famoso pet, o famoso companion, pra quem joga RPGzinho, entendeu? E eu queria muito ter o meu cachorro. Foi muito difícil convencer meus pais a deixarem eu ter o cachorro que eu quero. Que eu sei que é bem triste ter 28 anos e morar com os pais ainda, mas por enquanto não dá pra sair daqui, então eles têm que me aguentar, entendeu? Pegar esse cachorro é uma quest, cara, infinita. Mas antes de contar sobre o cachorro, eu quero contar pra vocês o porquê que eu quero ter o meu cachorro. Bom, eu quero ter o meu cachorro, guys, porque a gente sabe que amar hoje em dia tá foda. Amar tá muito complicado, as pessoas, elas estão se destruindo por qualquer bosta, tá tendo discussão por qualquer lixo. Ter uma namorada parece uma quest impossível. Parece um troço foda, porque se começa a gostar de alguém, essa pessoa vai lá esfaqueia você pelas costas. Você fala, não, eu vou sair com essa mina aqui. Uma desgraça. É uma desgraça atrás da outra e eu basicamente esqueci como que é amar alguém, entendeu? Amar alguém nice assim, tipo, porra, massa. E eu pensei, cara, faz tempo que você quer ter um cachorro. Quando você pegar o cachorro, ele vai te amar, entendeu? Se você cuidar dele bem, então decidi. Falei, cara, eu quero ter o meu cachorro. Eu quero ter o famoso bunker dog. E depois de muito tempo de negociação, muita loucura aconteceu e chegamos ao ponto da Naná. Quem é Naná? Eu digo pra vocês, gente. A Naná, meu Deus, cara, eu tô muito ansioso, cara. Ela chega no dia 16. E eu vou ter acabado de voltar de São Paulo à BGS. Eu tô, tipo, contando os dias. Se vocês perguntarem a mim, qual é a única coisa que você tá pensando? Estou pensando na Naná. A Naná é um dog alemão, cara. É um cachorro que, pra quem sabe, é um cachorro enorme. É muito grande mesmo. E eu estou atrás aí de parceiros pra me ajudarem a ter esse belíssimo cachorro aqui no banco. Porque eu não quero que a Naná passe por dificuldades, né? É aquela coisa. Eu já passei fome, mas eu não quero que a Naná tenha que passar por isso também. Eu, quando escolhi essa raça, eu escolhi ela porque, cara, ela é conhecida como The Greatest Lapdog. Então é um cachorro simplesmente gigante que gosta de ficar no colo. E eu não podia ter um cachorrinho normal. Eu não queria um cachorrinho normal. Eu queria um cachorro grande, entendeu? Então, se vocês olharem o vídeo passado, tem uma hora que eu falo assim... E isso, cara, é a Naná. É um animalzinho gigante, cara, que tá pronto pra vir e dar amor para os banquerinos. Então, assim, você que tem um pet, já se prepare. Você é de Curitiba, prepara esse cu, porque você vai conhecer a Naná. Terão encontros com a Naná. Terão dias no parque com a Naná. Terão dias de sol com a Naná. E eu odeio o sol. Eu odeio, porque ele é muito quente. Ele faz o sol, mas pela Naná eu vou ver o sol. Vocês estão me entendendo? Tá fazendo um pouquinho de sentido? Por que que a Naná se chama Naná? Ela se chama Naná por quê? Porque eu gosto de Peter Pan. E é uma coisa que já me falaram muitos, da tal da síndrome do Peter Pan. O adulto que não quer ser adulto. E ele continua agindo como criança. Eu não sei até que ponto eu sou esse adulto. Mas eu me considero muito jovem pra muitas coisas, entendeu? Eu escolhi a Naná por quê? A Naná é o cachorro da Wendy e dos irmãozinhos dela. E a Naná cuida das crianças. Ou seja, a Naná vai cuidar dos banquerinos, cara. Ela vai vir aqui pra cuidar de nós. Então a gente vai dar amor pra Naná. E tem que ser meio com amor assim, porque ela não é assim. Ela é Naná. Entendeu? Você tá andando na rua. Você viu a Naná, você tem que falar como? Ô, Naná. É esse o plano, entendeu? A gente vai ver ainda se isso vai funcionar. Mas, cara, eu tô ansiosíssimo pra ter o meu cachorro, cara. E ela vai ficar aqui, ó. Provavelmente ela, tipo, quando a gente estiver gravando, ela vai ficar aqui. Vai derrubar o microfone. Vai derrubar a luz, como eu fiz no vídeo passado, jogando um gorro. Mano, eu tô ficando velho. E vários dos meus amigos estão tendo filho, cara. Eles estão casando. Eles estão, tipo, velho, fazendo coisas que eu não consigo imaginar eu fazendo. Renato, quando você vai ter filho? Mano, eu não faço a menor ideia, velho. Eu não tenho nem a esposa. Eu não tenho nem o útero. Como que eu vou pensar em ter um filho em pleno 2017, pensando que a gente já tá em outubro? Eu não consigo imaginar quando que eu vou estar pronto pra ter um filho. Eu tô pensando assim, cara, eu quero ter um animalzinho. Na verdade, eu acho que eu tô tão louco também por causa da Naná, porque a minha bola, as minhas bolas, eu tenho duas, né? Já chegou a ferir uma. Quase perdi, mas tenho duas ainda. E elas estão falando, hein, Renato? Eu acho que tá na hora de você ser pai. Só que eu não quero ser pai de um humano, entendeu? O humano dá muito trabalho. Ele precisa ir pra escola. Ele precisa ir pro inglês. Ele precisa ir pra aula de natação. Ele precisa de um computador pra jogar os testezinhos todo dia, né? Porque eu pensei, bom, o que eu vou fazer pra dar amor puro pra alguma coisa? Bom, o cachorro pode me matar, mas a chance é pequena. E quando eu falei na live, cara, que eu ia pegar a Naná, mano, a galera ficou muito feliz. E vieram conversar, porra, mano, eu tenho tal cachorro, eu tenho tal cachorro, eu tenho tal cachorro. Inclusive, tem dois cachorros aqui, nesse momento, que estão latindo. E vamos deixar os latidos, porque afinal, isso vai acontecer. Só que da próxima vez, vai ser tipo... Porque, tipo, o Biduzinho, ele é assim, a bubalhinho. A Naná. Vai ter um vídeo quando eu for pegar a Naná? Claro que vai ter um vídeo. Bruno, você vai fazer um vídeo? Sério, faz um vídeo lindo da Naná, correndo assim, batendo as orelhas. Pega no colo assim. Eu quero que vocês comentem aí, cara. Vocês estão passando por esse momento? De ver os amigos casando, cara, os amigos sendo filho. E você tá tipo... Nessa fase, eu meio que não tô, né? Eu quero saber de vocês que estão aí. Se vocês já passaram por isso, cara. Vocês querem ter um animalzinho? Ou vocês já tem um pet? Comenta aqui quais são os animais que vocês têm. Como que vocês chegaram às conclusões? Foi a mãe de vocês? E você falou, não, eu quero. Foram lá e compraram. Fala pra nós. Vamos fazer contagem regressiva pra Naná? É dia 16. Vem, Naná. De verdade. Eu quero de verdade, mano. Eu tô muito ansioso. E eu sei que é clichê, mano. Ficar falando isso. Mas, mano, eu quero, velho. Mesmo, sei lá, existe a possibilidade de eu não te venho ter que me mudar pra São Paulo. E eu tô, tipo... Mano, foda-se, tá ligado? Eu vou se anadar por aí junto. Deixa o like e se inscreve aqui no canal. Eu já estou ficando emotivo. Um grande abraço pra vocês e falou! Vai ter papo. Caralho. 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 Caralho.